Então, descubra-se, o nome já é muito poderoso, porque descobrir-se significa revelar o que está em oculto, né? É parte do princípio de que muito do nosso comportamento, porque a verdade é que a maioria das pessoas vive num estado de consciência adormecido, mas conhecido como piloto automático. A gente simplesmente reage às estímulos, a gente vai reagindo, mas a gente não para para pensar, por que eu me comporto assim? Por que isso acontece? Por que eu me sinto dessa maneira? Quer ver um exemplo? Quando alguém, de repente, no início do seu dia, te aborrece, né? Poxa, que franja feia! Por que você fez essa franja? E alguém vai lá e fala um monte de coisa, não gostei do jeito que você falou, você é chata, você é feia, enfim. Normalmente, o que as pessoas fazem? Qual o problema dessa pessoa? Essa pessoa deve ser muito amargurada para vir falar esse monte de coisa para mim. Essa pessoa acabou com o meu dia, essa pessoa acabou comigo. Enquanto que, na verdade, uma pessoa que usa a sua inteligência emocional, ela não questiona o comportamento do outro. Ela se faz a seguinte pergunta, por que isso me afetou tanto? Por que isso foi capaz de roubar a minha paz? Que poder é esse que eu estou delegando na mão de outra pessoa sobre a minha vida? A ponto que o comentário que uma pessoa fez de manhã estragou todo o meu dia. Me impediu de dormir, roubou a minha paz. Por que isso me aborreceu tanto? Será que eu estou insegura comigo mesma? Será que eu não gostei da minha franja? E por isso o comentário da outra pessoa me afetou tanto? Então, o piloto automático é isso. É a pessoa refletir sobre o outro, mas não refletir sobre si mesma. Então, o descubra-se, ele te leva a refletir sobre si mesma. O descubra-se te mostra, através do seu comportamento, questões que estão até inconscientes para você. E a gente precisa trazer essas questões para a consciência, para que possamos transformá-las e lidar com elas. Você não consegue transformar algo que está inconsciente para você. Então, você precisa se descobrir. E o descubra-se, ele é munido de ferramentas para levar a pessoa a se descobrir e, a partir daí, ressignificar, se curar, reprogramar os seus hábitos, seus comportamentos, sua vida, para que possa verdadeiramente acessar todo o seu potencial e viver o seu propósito, aquilo que Deus tem para a sua vida. Tem um pouco a ver, então, com levantar a autoestima também, né? Sim, porque a baixa autoestima é uma questão muito séria, porque as suas decisões, tudo que você faz ou deixa de fazer, está muito ligado à sua autoestima. Existem pessoas que delegam o seu valor pessoal ao outro. Eu me sinto valorizada se você me valoriza. Eu me sinto bonita se você me elogia. O meu sentimento de valor pessoal depende do que as pessoas vão dizer de mim, porque eu não me amo, eu não me aceito, eu não reconheço o meu valor. E isso é uma questão muito problemática, que vai interferir na minha vida. Eu não vou avançar em muitas áreas da minha vida porque eu não entendo o valor que eu tenho, porque eu vou sempre depender de alguém para me validar. E é nisso que a gente acaba atraindo os relacionamentos tóxicos. A dependência emocional é um exemplo disso. Sim, sim. E hoje em dia é uma coisa que é comum a gente ver. Muito, muito comum. A pessoa não sabe que tem, mas tem. Tem. E como? No meio das mulheres, muita. Tanto a dependência como a co-dependência. Por que, pastora? O que desperta a dependência emocional? O que acontece? Desde a nossa infância, nós temos necessidades emocionais, que nem sempre são preenchidas como deveria. Então, a gente vem para a vida adulta com muitas lacunas emocionais. Existem pessoas que têm aí uma criança ferida dentro de si, ainda buscando aceitação, porque se sentiram rejeitadas lá atrás. Então, elas estão em busca dessa aceitação, em busca desse valor. E se ela não se curar, se ela não buscar essa ajuda, ela vai viver a vida inteira sempre em busca de algo que, na verdade, ninguém pode dar. É aquela famosa mulher, né? Não, quando eu casar, eu vou ser feliz. A gente começa a projetar. Por quê? Hoje em dia nem tanto, mas nós aqui dos 40, né? Fomos criadas com... A gente, pastora, eu sim. A amiga tá novinha, hein? Fomos criadas com aqueles filmes Disney, aqueles desenhos Disney, que tudo terminava no casamento. Então, foram felizes para sempre. Então, existe dentro da menina, existia dentro da menina, aquela projeção. Quando eu casar, eu vou ser feliz. E elas vinham para o casamento com uma expectativa muito grande. Tipo, a minha expectativa tá aqui, mas o abençoado que eu conheci tá aqui. Mas a expectativa me faz enxergar, me faz entender que depois que casa muda, depois que eu casar, ele vai ser isso aqui que eu quero, ele vai ser o príncipe que eu preciso. Mas não é assim que acontece. E aí vem para o casamento, ela fica frustrada, porque ela começa a projetar nele que vai ser feliz, que ele vai completar, que ele vai suprir todas as suas carências emocionais. E nenhum ser humano é capaz disso. Não existe. Tem uma frase muito interessante que diz assim, não existe amor no mundo capaz de preencher o vazio de alguém que não ama a si mesmo. Muita gente vai te dar amor, mas nunca vai ser o suficiente. Nada vai preencher o vazio que tá dentro de você se você não passar a se amar e se valorizar. Então elas vêm para o casamento com toda essa expectativa e aí o que que acontece? Fica frustrada. E aí lança a frustração para o marido, porque você não me ama, você não me completa, você não me faz feliz. E por outro lado, ele também fica frustrado, porque ele vai pensar, não importa o que eu faça, nunca é suficiente, essa esposa nunca está feliz. Então é um relacionamento de muita dor, de muito sofrimento, até que essa pessoa dependente entenda que não é o outro que é responsável de preenchê-la. Eu preciso buscar ajuda. Eu tenho uma questão dentro de mim, eu sou dependente emocional, eu sofro de rejeição, eu preciso buscar uma terapia, eu preciso buscar uma ajuda, eu preciso me cuidar. Isso é muito importante. Quando a gente entende isso, que não é o outro que é responsável, e eu passo a enxergar o meu marido, peraí, ele não é o príncipe que eu idealizei, mas ele tem valores, ele tem coisas boas. Então eu passo a valorizá-lo mais, ao invés de só ficar dizendo para ele tudo o que ele não é, eu começo a mudar o meu olhar para ele e começo a ver tudo de bom que ele tem. Porque às vezes a gente está tão preso em olhar o que a pessoa não tem, o que está faltando, que a gente esquece de valorizar tudo de bom que a pessoa tem, tudo de bom que a pessoa é. Tchau, tchau.